Olá, seja bem-vindo ao canal Perfil Global. Aqui você fica sabendo um pouco da história do seu artista preferido. Hoje vamos falar de uma atriz muito, muito famosa. Ela é a queridinha pelos brasileiros. Estamos falando da atriz Juliana Paz. Mas antes de falarmos dela, peço que já deixe o seu like em nosso vídeo e também já se inscreva em nosso canal, ok? A atriz Juliana Paz nasceu no dia 26 de março de 1979, no Rio de Janeiro. E ela ficou conhecida nacionalmente por seus personagens que fizeram muito sucesso nas nossas novelas. Juliana Paz fez faculdade de publicidade, mas não chegou a exercer a profissão. Logo ela foi convidada para fazer novela, aí não parou mais. A novela do início da carreira foi Laços de Família, que acabou fazendo um certo sucesso. Em seguida, Juliana Paz fez também comerciais de TV, mas ganhou um público mesmo foi em 2003, quando interpretou a manicure Jaqueline. Você se lembra? Já na novela Celebridade, você também deve se lembrar desse personagem, né? Faça os seus comentários aí embaixo para a gente saber. Depois, Juliana Paz seguiu fazendo cada vez mais papéis e ganhando mais destaque nas novelas. Trabalhou também em América, 2005, onde ela ganhou também sua primeira protagonista em Caminho das Índias. Já em 2009, ela interpretou Maya. Depois, em 2012, viveu uma personagem também de muito sucesso, a Gabriela. Você se lembra? Logo após, Juliana Paz foi a vilã Carolina em Totalmente Demais no ano de 2015. Onde viveu um quadro amoroso ao lado de Marina Ruberbosa, Fábio Assunção e Felipe Simas. Em A Força do Querer de 2017, como esquecer uma personagem tão ícone como Bibi Perigosa, você se lembra? Uma personagem que marcou com certeza a carreira de Juliana Paz. Mas e na vida, pessoal? Como ela está? Ah, mas antes não se esqueça de dar um like aqui nesse vídeo e também de se inscrever em nosso canal. E vamos lá! Já na vida, pessoal, Juliana Paz é casada e tem uma linda família com dois filhos. Juliana Paz se casou com o empresário Carlos Eduardo Batista, casada desde o ano de 2008. E agora nessa pandemia, passaram a quarentena juntos e postando fotos no Instagram. A família curtiu esse tempo todo entre eles. Atualmente, Pedro, o primogênito do casal, tem 11 anos e o mais novo, Antônio, com 8 anos. E como podemos ver, ela está feliz da vida. E vamos aguardar mais um personagem dessa grande atriz, não é mesmo? E aí, gostou da história de Juliana Paz? Então já deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo!